é isso aí galera do youtube bom dia boa tarde boa noite quero mostrar pra vocês um vídeo aqui pessoal neste vídeo você vai aprender a fazer resolver problemas quero mostrar pra vocês aqui o seguinte esta lavadora é bem popular muito conhecida em todo o brasil eu acredito que fora do brasil também eletrolux esta máquina é um eletrolux turbo limpeza 6 kg excelente máquina você pode ver a mecânica está bonita tudo certinho mas esta lavadora não está acionando esta peça aqui pessoal olha aqui eu vou ligar aqui a bomba desta máquina esta aqui é a bomba que joga água para fora vem por esta mangueira preta água sai lá dentro do tambor e sai aqui por esta mangueira cinza que vocês podem ver é o seguinte pessoal é um vídeo simples se alguém criticar você não liga para isso tá porque eu estou fazendo esse vídeo para ensinar quem precisa aprender aqueles amigos que já são sabe tudo que são técnicos que tem tudo de máquina que sabe mais do que eu nem liga para o meu vídeo deixa pra lá esse vídeo é para quem precisa para quem vai dizer foi útil para mim foi importante se para você útil é importante é agradável adote pessoal porque eu ensino tudo em máquina de lavar claro que alguma coisa pode dar errado que não sou perfeito mas tenho 30 anos de experiência dificilmente era então eu quero ensinar para vocês exatamente tem uma coisa que algumas pessoas criticaram teve um vídeo dois que eu fiz aí que deu problema na minha gravação e o vídeo cortou entendeu não deu para mostrar não mostrei o final então as pessoas reclamou mas eu quero dizer para vocês que nos outros vídeos você encontra o final e encontra tudo o que faltou certo pessoal então é um abraço para os amigos peço que deixe seu like se você gostar deixa seu like zinho aí se inscreva participe compartilhe com todo mundo aí no meu canal meus vídeos porque eu faço questão de ajudar aquele que precisa aprender aquele que tem vontade de ser um técnico ganha seu seu pão de cada dia viver sua profissão consertando máquinas de lavar ou mesmo nas horas de folga então pessoal esse serviço realmente dá para ganhar dinheiro dá para ganhar vida tranquilo consertando máquinas de lavar porque todas as casas têm uma máquina centrífuga um tanquinho enfim as casas estão cheias desse tipo de aparelho então só não ganha dinheiro nisso quem não quer e quem não se interessa em aprender se você se interessar em aprender o meu canal artes máquinas e também o outro canal que eu tenho aí que vocês já viram né que é canal brasil aleatório também ensina muito sobre máquinas de lavar microondas fone elétrico centrífuga as espiador de pó geladeira freezer um monte de coisas e muitas outras áreas que a gente está fazendo então eu quero mostrar para vocês porque esta máquina parou de centrifugar certo pessoal você liga ela eu vou ligar aqui na tomada agora mesmo vou mostrar para vocês que ela não está centrifugando olha aí pessoal essa aqui é uma outra bombinha de máquina que eu coloquei nela e eu quero mostrar para vocês que a bela está limpa e a bela não está girando você pode ver não faz barulho e não vira não está andando entendeu então quero mostrar para vocês agora esse é o motivo dela não centrifugar porque a máquina não centrifugando porque não joga água para fora certo vou tirar aqui olha aí tirei o fio desta que eu tenho na mão está meio filme para tirar tirei agora vou ligar a dela nos mesmos fios você vai ver que não vai não vai girar olha aí pessoal tá bem quietinho tá ligado aí pra ver tá ligado mas não funciona agora vou tirar o fio dela e vou colocar na outra vocês vão ver que essa aqui assim que encostar o fio já está funcionando olha aí pessoal o fio é o mesmo ela está ligada na posição centrifugar tá vou tirar tirar colocar pode virar o fio da máquina vou arrancar daqui vou colocar na máquina e vocês vão ver novamente ela não funciona olha aí pessoal está colocado e não funciona tá ela só não está centrifugando rodando tudo aqui tá porque ela está na posição de ficar porque eu desliguei o motor para não ficar rodando deitado deitada né olha aí se eu colocar aqui ó já vai girar olha aí eu desliguei aqui ó tá pessoal para não ficar girando deitada que a máquina vai ficar se batendo então essa bomba não presta motivo porque a lavadora não centrifuga a bomba não joga água para fora não vai centrifugar certo então quero mostrar para vocês o seguinte se a sua lavadora está cheia de água e não joga para fora ela não vai centrifugar pessoal então essa bombinha geralmente costuma queimar da problema ou entupir cai alguma coisa dentro e tranca então daí você precisa trocar isso aqui para ela voltar a centrifugar ok um abraço se você gostou do vídeo deixe seu like agora vou trocar essa bomba você está sendo que vou trocar valeu pessoal então já está explicado troca essa bomba parafusar ela tira ela até posso mostrar para vocês aqui rapidinho a troca dela então você já sabe que se a sua lavadora se você tiver com problema essa bomba não vai centrifugar então você pega e troca a bomba e você já tem sua máquina centrifugando novamente as vezes você manda fazer um orçamento as pessoas comem bastante pesado e se você é técnico e entende de máquina você não precisa do meu vídeo mas se você é um técnico novo na área digamos leigo na área né meus amigos leigo que não tem muito conhecimento muita experiência então você adota meu vídeo que tem tudo no meu canal para vocês que querem consertar a máquina e lavar de todas as marcas fazemos questão de ensinar o melhor soltei de lá agora eu tiro esses parafusos aqui ó tudo de chave philips tiro essa parte de cá e coloco a bomba e estará pronta a máquina ok só desparafusada ali tira fora tá vamos lá fazer isso pendurado agora vão trocar tirei tirei a bombinha cheio de farelo sujeira mas não era isso que tava prendendo tá não tava presa e tá preso que ela queimou mesmo não presta mais isso aqui ó tá não presta mais que já foi que é lixo agora é ferro velho então vamos colocar essa outra aqui e aí tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí Vou colocar mais um parafuso. Pessoal, a bola já desligou assim, eu vou ligar de novo, prontinho, colocadinho, prontinho aqui a nossa máquina, centrifugando, olha o barulho da bomba, da mangueira aqui né. Beleza pessoal, deixa seu like, muito obrigado.